Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, Oi pessoal, e a gente vai fazer mais um desafio super legal de slime, eu amo slime, eu também, e esse desafio é colorindo enfeite de natal com três cores de slime. E vai ser muito legal, mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vamos esperar? Vamos esperar. E aí, se inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E já que tem três IP de natal, olha só, um, dois, três, vai ter três rodadas. Na primeira rodada a gente vai sortear três cores de cola, olha só, a gente tem cola glitter aqui, várias cores, e cada uma vai sortear três para fazer o slime. Na segunda rodada vão ser três cores de enfeites. Tem tinta, várias cores também, cada uma vai pegar uma tinta, tem lantejolas e glitters, e cada uma vai pegar uma lantejola e um glitter. E tem outras coisinhas aqui, que são orbeezes, isopor, elástico, pompom. E na terceira e última rodada, sabe o que vai ser? O quê? Vai ser livre! Cada uma vai poder usar tudo o que quiser para enfeitar agora. E no final, vocês vão decidir quais eventos de natal vocês mais gostaram. Os meus? Ou os meus! E por enquanto estão todos iguais, né? Então já tá tudo prontinho para a primeira rodada, e quem começa? Hum, já sei! E se a gente sortear ao mesmo tempo? Mas quem começa? A gente vai sortear ao mesmo tempo! Ao mesmo tempo? As duas colocam a máscara e as duas sorteam exatamente ao mesmo tempo? Aham! Bom, então! Então? Vamos lá! Três! Peraí, peraí, tem que embaralhar! Não vale espiar, hein? Tá! Embaralhando também, tá? Sim! Embaralho, embaralho, embaralho! Não pode derrubar! Não pode derrubar! Preparada para sortear a cor número um? Sim! Então, um, dois, três e já! Peguei uma! Peguei uma! E quando você acha que você pegou? Eu não sei, eu acho que eu peguei azul! Eu acho que eu peguei amarelo! Ah! Não pode olhar, você tá olhando? Sério? Você já olhou? Ah, então eu também vou olhar! Eu ganhei preta! Eu ganhei pronteado! Que batal! Tá combinando! Tá, mas eles vão ficar separados! É! Tá bom! Então agora a gente vai sortear a segunda cor e daí a gente pode olhar de novo, né? Uhum! Já tá com a máscara? Sim! Sim! Vou me baralhar de novo! Pronto? Sim! Preparada para a nossa segunda cor? Sim! Então em três, dois, um e já! Peguei! Eu peguei a sua mão, eu acho! Ah não, é uma cola! Que cor você acha que você tirou? Agora a rosa! Eu acho que eu peguei azul! Três, dois, um e! Dourado! Vermelho! Vermelho! Ah, vermelho é bonita! É muito de Natal! Você pegou as cores do Papai Noel! Isso não é justo! Mas as cores que eu peguei também são bem natalinas, vai? Sim, são muito bonitas! Dourado e prateado são bem natalinas! Pronto? A gente já vai pegar a nossa terceira cor? Sim! Em três, dois, um e já! Peguei! Peguei! Que cor você acha que você pegou? Eu acho que eu peguei azul! Eu acho que eu peguei laranja! Então em três, dois, um, vou olhar! Amarelo! Azul! Finalmente você pegou azul! Ah, eu gostei dessas cores! Mais do que das minhas! Ficou meio repetitivo, né? Ficou muito repetitivo! Vou ter que usar muita criatividade pra isso dar certo! Olha só, pessoal! Essa daqui é uma bola feita pra decorar! E a gente abre assim! A gente só puxa pra cima! Prontinho! Legal, né? E agora a gente vai começar a fazer o nosso slime! Finalmente! Finalmente! Porque essa é a parte mais legal, né? É verdade! Acho que eu vou começar com a dourada! Eu acho que eu vou começar com... Azul! Eu já sei! Eu vou fazer um pouquinho de slime de cada cor e eu vou deixar separadinho aqui, assim, ó! Tchuk, tchuk, tchuk! Pra hora que eu for fazer a minha bola! Eu ia fazer a mesma coisa! Ai, como você gosta de me imitar, né? Não! Já coloquei a cola e agora vou colocar o ativador! Misturar! Olha, gente! Minha colher combina! Que legal, Lili! A minha não combina! Pelo menos essa cor é muito bonita, né? Ai, ai, mãe! Não exagero! Acho que eu exagerei! Ai, ai! Ups! Eu sempre exagero no ativador! Tem que ter paciência pra fazer slime! Eu sou o tipo de criança impaciente fazendo slime! E desastrada também! Impaciente! Que desastrada! E azarada! E azarada! Põe, põe, põe! Agora, você deu sorte, hein? Você deu sorte de Papai Noel! Eu acho que o Papai Noel favorece as crianças, viu? Nos desafios de Natal, eu acho! Eu tô meio que slime! Hum! Coloquei muito de novo! Ai, mãe! Eu também sou exagerada! Eu acho! Grudou na minha mão todinha! E não quer sair mais! Ai, mas tá ficando lindo! Olha, olha, olha! Meu slime dourado já está pronto! E meu slime azul também! E agora eu vou fazer amarelo! Agora eu vou usar preto! E... Uma gotinha! O meu vai ser o Papai Noel banana! Todo amarelo! Agora ativador! Tadam! De Natal isso daqui não tem nada! Tá parecendo o Papai Noel do verão! O meu preto tá muito pequeno! O meu preto tá muito pequeno! Eu grudei o slime na mesa! Por que você fez isso? Não sei! Eu sou apressada! Tô vendo! O meu slime amarelo já está pronto e quebrando! O meu também! Esses daqui não deram tão certo! Mas tudo bem! No final das contas vai ficar bem amarelo! Pois é! O meu não! O seu não! Não vai ficar legal! O meu vai ficar amarelo! Então agora eu vou fazer a última cor! Trateado! Eu também! Vermelho! Vamos lá! Essa cor é muito Papai Noel! Exatamente! Olha aqui Papai Noel essa cor! É igual a sua blusa! É verdade! Ativador! E agora a última cor! Prateada! Uh! Essa cor é bonita! Vou colocar muito dessa! Acho que tá bom! Agora ativador! Eu sempre ponho muito! Que isso! Isso é o meu jeito exagerado de ser! Mas já tá virando slime! O meu também! Olha que rápido! É porque isso exagerou! Sujei a mesa! Mas tudo bem! Eu fiz Papai Noel a mesa! É mesmo! Yay! Tá parecendo mais o Patrick! Quem é o Patrick? O Patrick do Bob Esponja! Na verdade! Tá parecendo uma meleca! Ai que meleca! Eu nem acredito que você conseguiu tirar da mesa! Nem eu! Eu achei que ia grudar pra sempre o Patrick na mesa! Ai o meu tá pronto! Yay! Eu tenho três cores de slime! Rasgando! Duas né? Porque... Quase igual! Bom! A gente já tem as nossas cores! A Letícia tem as três cores dela! Eu tenho as minhas duas! Amarelos! E... Prateado! E agora vamos começar a... Enfeitar! Yay! Yay! Vai começar! Eu vou... Co... Me... Sá! Eu vou começar com um pedacinho do azul! Como é que a gente faz? Eu não sei! Eu nunca fiz isso antes! Nem eu! Eu acho que eu vou fazer uma minhoca! E aí eu vou colocar lá dentro! Ah! Grudou! Uh oh! Uh oh! Vai lá! Uh! Uh! Eu tinha imaginado mais fácil! Eu também! Pronto! Agora eu vou colocar vermelho! Você conseguiu! Aham! Eu não! Foi fácil! O meu não! É uma arte! Aham! Eu adoro artes! Tadã! Agora eu vou colocar amarelo! Ah! Vai lá pra baixo! Vai! Vai! Agora eu vou colocar mais pra teatro! Vamos pendurar na nossa árvore de Natal depois? Vamos! Vou ter que fazer o preto ficar muito fininho! E agora eu vou colocar o dourado! Tá ficando muito bonito! Tá lindo! Eu me surpreendi! Pessoal! Olha só o meu! Eu sei! Eu sei! Ficou meio estranho! Mas ficou bonito! Eu gostei! Que bom! E o meu ficou bem amarelinho! Mas no final das contas, eu gostei! Eu também! Eu amei! Ele ficou muito brilhante! Olha! Uhum! E combina muito com, assim, um enfeite de Natal mesmo! Parece um enfeite de Natal! Vai ficar lindo na nossa árvore! Então agora vamos pra próxima rodada que vai ser sorteando os enfeites! E vamos começar... Vamos começar sorteando a tinta! Tá bom! Vem aqui no meio! Vamos lá? Levanta a mão! Tá! 3, 2, 1 e já! Consegui! Já pode olhar? Sim! Tô com medo! Eu acho que eu tirei preto! Eu acho que eu tirei rosa! 3, 2, 1 e já! Vermelho! Eu tirei preto! Não gostei! Mas tudo bem! Tudo bem! A gente ainda tem chance de pegar enfeitinhos pendequais! É! Vai! Tchau! Vamos para os enfeites! 3, 2, 1 e já! Peguei! 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 Não faço a menor ideia do que eu peguei! Eu acho que é isopor! Você acha que eu peguei isopor? Não! Acho que o seu é isopor! O meu deve ser elástico! Deixa eu ver! 3, 2, 1 e já! Acertei ele! Neve! Você fez combinado com o Papai Noel! Certeza! Na primeira rodada eu tirou preto, vermelho e azul! Corde de natal! Na segunda rodada eu tirou neve e vermelho de Papai Noel! E eu tirei preto! Eu acho que ficou legal! Agora a gente tem direito a um glitter e uma lantejoula! Já sei! A gente pode fazer dois potes! Isso! Deixa eu misturar! 3, 2, 1 e já! Peguei! Ah! Peguei um monte! Ah! Peguei um! Peguei três! Veio tudo grudado! Peguei um! Agora troca! 1, 2, 3 e já! Peguei mais um! Peguei! Vamos olhar? Peguei dois! Peguei dois! Calma! Pode olhar? Sim! Já! Eu desisto! Ela combinou com o Papai Noel! Não! Certeza! Não! Pessoal! Estrela! E azulzinho! Eu estou muito sortuda! Muito sortuda! E eu tirei! Azul! É bonito! É bonito! Combina! Só não combina com o Natal! Está mais para a bola de carnaval! Eu vou colocar na minha árvore de carnaval! E você coloca na sua árvore de Natal! Combinado? Não tem árvore de carnaval! Não! Então eu vou ter que usar minha criatividade! Vai mesmo! Vamos começar? Vamos! Cada uma já tem a sua cola transparente! Sim! Para poder usar com esses ingredientes! É! Tira do seu pote! Bom! Vamos começar colocando a nossa cola transparente! Aham! Uh! Bastante! Porque não vai ter outra cor né? E agora! Infelizmente! Eu vou ter que colocar minha tinta preta! E eu vou colocar minha tinta linda vermelha! Ele já começou caindo meleca! Uma gota! Duas né? Duas gotas! Vamos ver o que que dá! Uh! 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 Tá bonito! Olha a mãe! Que lindo! Tô com inveja! Olha o meu! Eca! Parece água suja gente! Hum! Eu não gostei! Quero mais vermelho! Mais vermelho! Eu vou colocar meu glitter! Porque não vai ter jeito! Olha só pessoal! Que glitter bonito que eu peguei! Aqui! E aí! E aí! E aí! Agora sim! Nossa! Bem melhor hein! Bem melhor! Agora eu vou colocar minhas lantejolas! Eu tive uma ideia muito boa pro meu! Essa estrela é linda! Ah! Que pena! Porque é meu! Ah! Sobriram as estrelas! Ah! Ah! Tudo bem! Ai! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Vou colocar ativador! Nossa! Rapidinho já ativou! Eu também! Eu não gostei! Parece de Halloween! Você sempre faz de Halloween! Por quê? Até no Natal! Por que você tá fazendo de Halloween? Ah! Ah! Papai Noel tá do seu lado! Uhum! Tá mesmo! E as bruxas tão do meu! Tá mesmo! E aí! Pessoal! Ficou lindo! E aí! Pessoal! Tá grudado! Tchê! E aqui! O meu tá bonito! E macio! O meu não tá muito bonito, mas pelo menos tá macio! Meu slime! Olha! Ficou muito macio! Meu também! Mas eu não gostei da cor! Mas tudo bem! Vai ficar bonito mesmo assim! Quer ver? Quero ver! Então eu vou mostrar! Vamos começar! Yeeey! Vou começar pondo vermelho! Mas você só tem vermelho! Verdade! Então eu vou começar colocando preto! Mas você só tem preto! Verdade! Tadã! Agora eu vou colocar elásticos! Tchê 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 tchê! Tchê 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 tchê! Eu vou colocar tudo! Tudo? Tudo! Tudo? É! Tudo elástico! Ok! E aí! Tá dando muito trabalho seu slime aí? Não, não! Imagina né? Tá bom pai! Tá dando muito trabalho! Pronto! Coloquei todos os elásticos! Sem exceção! Ah não! Tem uma exceção! Vai lá pra dentro fujão! Hum! Prontinho! Será que você vai conseguir acertar o glitter dentro da bolinha? Ai ai ai! Consegui! Ah! É! Mais ou menos! Mais ou menos! Uh! Agora é só espalhar! Ó! Ah! Ah! Que lindo! Agora eu vou colocar isopor! Ah! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Porcaria que você fez! Ups! Ups! Que meleca! Ups! Que meleca mesmo! Parece até que nevou! De verdade! Ho! 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 Ai! Quase que eu dei um beijo no chão! Ai sim! Essa é neve de natal na casa toda! Ou pelo menos no chão da sala! Você percebeu que você tá jogando pra fora? Sim! Ele sim está! Tô com medo da sua bagunça! Não tá ficando como eu tinha imaginado! Mas tudo bem! Agora eu vou colocar as lantejouças! Não consigo mais ver os elásticos, mãe! Não! Porque ele foi engolido! Pelo slime preto! É um buraco negro! Pobre de mim! Buraco negro do Natal! Eu não dou sorte! Eu acho que o papai Noel sempre tá do lado das crianças, viu? O ano inteiro! Nossa! Eu tô fazendo que nem você com o seu isopor! Jogando tudo pra fora! Pois é! As duas bagunceiras! Pois é! Tipo de criança fazendo slime! Bagunceira! Vai! Eu vou recolher o isopor! E agora eu vou jogar! Uh! Neve! Pessoal! Olha só o meu! Ficou muito lindo! Que bom! Eu acho que foi o mais bonito até agora! Também acho! E o meu ficou... Ops! E o meu ficou parecendo uma galáxia! Eu gostei das lantejoulas no topo! Eu também gostei das lantejoulas! Só uma parte que ficou sem! Eu não consegui colocar nenhuma aqui! Mas eu achei que ficou bem legal no final das contas! As lantejoulas salvaram! Salvaram! Então agora vamos pra última rodada que é a rodada livre! E você vai escolher alguma cor? Sim! Sim! Qual cor? Roxo! Roxo! Vou escolher! Acho que vou usar esse verde! Porque verde também combina com o Natal, né? Agora pode escolher um potinho! Não! Sim! Sim! Eu vou escolher Orbeez! Eu acho que combina! Combina! E agora pode escolher lantejoulas e glitters! Tá! Esse coração! Esse coração! Eu não queria! Eu tô só brincando! Eu não ia combinar com o meu! Aliás, o que vai combinar com o meu? Sim! É! É! É minha vez! Eu escolhi um glitter e uma lantejola! Você já escolheu de uma vez! Esse daqui parece carnaval! Ou Halloween! É de Halloween, né? Uhum! Olha! Esse de música legal! É! Música de Natal! A gente cantou música de Natal o tempo todo! Verdade! Jingle Bell! Jingle Bell! Acabou papel! Não! Jingle Bell! Qual é a outra versão? Não sei! Jingle Bell! Jingle Bell! Não! Essa daí é em inglês! Eu não sei a outra em português! Nenhum! Jingle Bell! Jingle Bell! Acabou! Slime! Lalalalalala! Ei! É! Eu acho que combina! Ah! E tem um glitter também, né? Uhum! Então, na dúvida... Acho que eu vou pegar um maior! Isso! Fechou! Tá! Podemos começar! Agora é o ativador! Ativador? Uhum! Sério? Sério! Eu vou colocar tinta! Olha! Eu coloquei só uma pitadinha de tinta! Ah! Ficou lindo! Ficou, né? Eu gostei! Eu não queria que ficasse muito verde! Olha o meu! Que bonito que tá! Tá lindo! Sabe o que parece? Parece que ele vai brilhar no escuro! É! Mas ele não vai! Parece que ele tá brilhando, né? É! Ele parece neon, olha! Olha que legal, gente! Uhum! Ele pegou glitter azul lá do pote! Olha só o meu! O seu tá bonito, hein? O seu tá levemente vermelho! Uhum! Acho que ele pegou um pouquinho de vermelho do pote! É! E ele tá muito molinho, né? Sim! Muito! E agora eu vou começar a colocar aqui dentro! Tadam! Tadam! Gente! Exagerei no roxo! Que meleca, Leira! É isso que você tava planejando? Fazer uma meleca de novo? Agora eu vou colocar lá dentro! Yey! Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo! Vou colocar mais slime! Nem era o que eu imaginava! Mas tá ficando muito legal! Olha, gente! Glitter! Uh! Olha! Ficou muito lindo! Ficou bonito! Muito bonito! Que meleca número 2 você fez aí, hein? Uhum! Ah, meleca! O retorno final! Eu vou colocar as notas musicais agora! Você está pegando as minhas notas musicais! Eu peguei uma! Pode pegar, porque é livre! Yey! Eu vou pegar uma pontinha desse daqui, olha! Como é livre, eu vou pegar uma pontinha que sobrou da minha primeira rodada e vou colocar aqui! Vou pôr as lantajolas de coração! Pessoal, olha só como ficou o meu livre! Bem maluquinho! Tem glitter! Dá pra ver os orbeez aqui! E um pouquinho das notas musicais! Eu achei que ficou bem legal! E aqui está o meu! Eu não consegui encher tudo! Porque o slime ficou muito pequeno! Mas ficou bem legal! Eu fiz uma camada bem roxa! Uma ficou um roxinho bem clarinho! Daí eu coloquei isopor! E lantajolas de coração! E parece um chocalho! Então, vou começar a pendurar! Vou pendurar esse daqui! Aqui! Aqui! Acho que está bom, né? Agora, esse daqui vai ficar... Aqui! Agora, esse daqui vai ficar... Do lado do orsinho! Agora, vou pendurar os meus! Um aqui! Um aqui! E o último aqui! Tchau! Foi muito legal! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela! Até mais!